Boa noite a todos, boa noite presidente, integrantes da mesa, nobres vereadores que nos acompanham no plenário, em casa pela TV, rádio, internet e também nos smartphones e tablets. Esse mês de dezembro nós temos duas cores basicamente, todo mês tem alguma cor, mas esse mês as cores que mais chamam a atenção para o nosso alerta é o vermelho e o laranja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então podemos começar, por favor, com o dezembro vermelho, que já está aí. Dezembro vermelho é pelo Dia Mundial de Combate à AIDS e ao HIV, celebrado neste último sábado, dia 1º, e que veio com boas notícias neste ano em que o Brasil completa 30 anos de oferta do tratamento da doença por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Nacionalmente conseguimos diminuir o número de mortes em decorrência da doença sexualmente transmissível. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade passou de 5,7 a cada 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 em 2017. No país todo, desde 2013, os medicamentos podem ser acessados nas unidades de saúde pelos soropositivos, independentemente da quantidade de vírus apresentada no corpo. Essa medida, somada à melhoria nas técnicas de diagnóstico e à disseminação de informações, foi determinante para a redução de mortes e a garantia de tratamento. Já em Araraquara, desde a década de 1980 até agora, já tivemos 1.790 casos de HIV ou AIDS notificados. Os registros eram maiores no século passado, mas nos últimos anos, mesmo diante de incessantes campanhas de alerta e métodos de prevenção, os números não recuam como esperam as autoridades da saúde. O teste para descobrir se é ou não portador do vírus HIV pode ser realizado por qualquer pessoa. O resultado é rápido e em Araraquara é feito no Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, que fica na Rua Expedicionários do Brasil, 1.435, aqui no centro. O atendimento ao público é das 8 às 14 ou, então, nos postos de saúde. Além do HIV, também são feitos exames que detectam sífilis e as hepatites B e C. Na cidade também temos o GASPA, que é importante falar. É o Grupo de Apoio e Solidariedade ao Portador de HIV de Araraquara, uma ONG que tem como meta atender as pessoas portadoras da doença em suas necessidades básicas e ainda realizar atividades de prevenção no enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS. Interessados em contribuir, então, podem ligar no 3331 282 e aqueles que precisam de apoio também podem procurar a entidade pelo mesmo telefone. A sede está localizada na Avenida La Salle, 708 fundos, na Fonte Luminosa, perto de Gigantão. Passando o próximo slide, por favor, nós vamos ver um pouquinho rapidamente sobre dezembro laranja. O mês de dezembro também leva a cor laranja, com a intenção de estimular a população na prevenção e no diagnóstico ao câncer de pele. Foi criado em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que realiza ações para lembrar como evitar o câncer mais comum no nosso país. A maioria dos casos de câncer de pele podem ser evitados com medidas simples de prevenção, como usar filtro solar, chapéu, óculos, não se expor excessivamente ao sol e evitar a exposição entre as 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde. Entre no site controleosol.com.br e faça parte no movimento Dezembro Laranja e obtenha também mais informações. Próximo slide é uma conta do DAI que nós recebemos aqui no nosso gabinete. Para você não se assustar, é esse valor mesmo que está na tela. R$ 46.493,58 de uma munícipe. Ela recebeu essa conta de água no valor de R$ 46.000, quase R$ 47.000. É isso mesmo. Já marcamos com o Donizete Simeone, superintendente do DAI, para uma reunião. Já está marcado para tentar resolver essa situação. É preciso lembrar, então, que ela não está pagando por uma casa e nem por um terreno. Ela está pagando a conta de água dela, vendo o valor de quase R$ 47.000. É isso. Bom, próximas fotos. Nossa visita a Randon. A sede da Randon S.A. Implementos e Participações de Araraquara abriu suas portas para vereadores e empresários da cidade na quinta-feira, dia 29. Fomos recebidos pelo gerente industrial Jaime Schneider, que apresentou os produtos da empresa. Guiou uma visita pela fábrica, esclareceu dúvidas e contou curiosidades sobre a história da Randon. Temos empresas importantes aqui na cidade. É fundamental que nós, vereadores, como representantes da sociedade, conheçamos todas elas. Saibamos como é a linha de produção, quantos empregos geram e como estão posicionadas em seus segmentos em âmbito local, nacional ou até mundial. Agora, eu gostaria que passasse rapidamente o próximo, que é um vídeo muito importante, muito interessante para a nossa reflexão. O que é isso que eu preciso dizer? Essa relação não funciona. Não funciona. Não funciona para mim. Eu estou rompendo com você. Não é eu, é você. Eu me importava-se por você. E você sempre estava lá para mim. Eu me importava-se por você, mesmo quando eu estava à minha worstia. Mas eu não percebi o dano que você estava fazendo. Você criou um ambiente toxicado. Não só para mim, mas para outros também. Você estava me furtendo. Você estava me furtendo. Eu me lembro. Nós não estamos mais compatíveis. E tem que ter uma coisa mais diferente. Eu me meti alguém. Eu me lembro. Eu me respeito em público. Eu me amarei. Eu me senti um pouco mais. Essa é a forma que eu mereço ser tratada. Nós temos uma outra opção! Oh! O que é isso? Eu não preciso nunca. Porque eu tenho outra opção. E é uma relação saudável. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu não posso parar. Eu não sou eu, é você. Parte da campanha Mares Limpos. Que explora a dependência do plástico descartável por meio da história. De um difícil término de relacionamento. Mas o vídeo tem um final feliz. Um novo amor por alternativas sustentáveis. Preparei um textinho para falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Então já pulo, por favor. Pode pular todas essas fotos, por favor. Dos mares e tal. Chegar no Feliz Natal. Desejo a você que está em casa então um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que o menino Jesus possa renascer e nascer. No Natal ele nasce nos nossos corações a cada dia de 2019. E deixando já uma frase para reflexão, que é a nossa próxima foto. Trago aqui uma de George Bush. Tenho opiniões próprias, opiniões fortes. Mas nem sempre concordo com elas. Muito importante que às vezes a gente pensa dessa forma, né? George Herbert Walker Bush foi o 41º presidente dos Estados Unidos, que faleceu dia 30 de novembro, na última sexta-feira, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Os contatos do gabinete na próxima foto. Você vai ver rapidamente. Pode pausar na sua casa. São esses. Muito obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe. Até o ano que vem. Muito obrigado também. Quem sabe? Tch. Tem. Tem ponto de chega cada dia. Agora, de verga. Varga é май. falls. Vamos embora. CH.